Hey, sejam bem-vindos à série semanal de todo sábado aqui no canal, onde estaremos fazendo o review do artbook oficial de Persona 5 na visão do Soejima, apresentando a vocês todos os personagens. Bom, eu decidi mostrar pra vocês aqui um pequeno pedaço que eu não tinha mostrado antes do artbook, eu acho que se iluminar isso aqui fica melhor, então... É, vocês estão vendo agora a capa original sem a capa de proteção que vocês têm ali agora, eu vou deixá-la ali no fundo porque eu não tenho nada pra decorar o cenário, a não ser essas coisas, e vocês podem ver ela, se vocês não viram o unboxing, eu tenho o unboxing e review mais corrido desse livro no meu canal, só clicar ali em cima e vocês vão poder ver, mas o que eu estou pra mostrar aqui pra vocês não é isso. Aliás, é isso sim, é o livro em cima, vamos falar de... Uma misteriosa criatura encontrada no metaverse, qualquer um diria que ele é um gato, mas ele não gosta de ser chamado assim, com poderes de transformação e viagem dimensional, sua persona é Zorro, um gato com suas memórias apagadas e completamente apaixonado por uma donzela chamada Anne. Meus parabéns, se você chegou até aqui, então você merece saber que ainda nesse vídeo eu vou falar o verdadeiro sexo do Morgana. Então, sem mais delongas, vamos falar dessa peste que nos introduz ao metaverse. Bom, pra começar, tem um detalhe muito interessante que o Soejima mesmo fala e eu fiquei muito surpreso quando eu descobri, que é o das suas cores, tema. Se vocês não sabem os mascotes de Persona 5, eu também não sabia, não se preocupe, eu fiquei sabendo disso agora nesse artbook, mas o Soejima ele tende a buscar pelas cores azul, amarelo e vermelho para seus mascotes de Persona. E com o Morgana não foi diferente, assim como o Aigs e o Terry tinham, Morgana tem um azul em seus olhos, um amarelo em sua bandana, ou seja lá qual é o nome disso, e no seu cinto de utilidades, e o vermelho, acreditem ou não, é da sua boca. Eu achei isso muito legal, mas mais legal do que isso é a sua máscara, que na verdade foi uma referência, ou melhor, uma inspiração completa do anime Pearlman, que eu não fazia ideia que tinha uma adaptação brasileira desse anime aqui, mas eu acho que o nome é Super Dynamo, eu tenho quase certeza que é esse o nome da adaptação brasileira de Pearlman aqui. Mas enfim, o Soejima aparentemente é um grande fã de Pearlman e decidiu botar isso no novo mascote da Atlas. Enfim, como vocês podem ver aqui, diz que ele não tem sexo definido, mas depois de uma breve lida em todo o seu character development e em umas outras coisas no resto das páginas, nós podemos definir qual é o sexo do Morgana. Mas eu acho que podemos deixar isso de lado por enquanto. Bom, diferente do Terry, um detalhe importante é que o Soejima não queria que ele fosse tão fofo, pois isso destruiria completamente o aspecto de perigoso que ele é, ele não queria deixar ele muito inofensivo, porque ele já era um gato, então poderia causar esse estranhamento pra qualquer inimigo que vesse um gato fofo. E, é, eu, são esses pequenos detalhes que eu acho que são incríveis no desenvolvimento de qualquer personagem que torna ele uma figura viva. Agora, falando do seu personagem Zoro, ele é completamente o oposto ao Morgana em um certo sentido físico. O Zoro, ele é bem grande e reflete o espírito gigantesco de um pequeno gatinho, que é completamente o oposto da altura do Mona nesse caso, mas o design do Zoro, antes dele ser o que ele é, ele era algo mais humano, musculoso e tinha uma coisa muito importante que o Soejima teve que tirar na hora, que foi a sua máscara revelando um pouco do seu queixo. E o Soejima não gosta de mostrar muita pele nos designs de personas, então ele se livrou disso e agora o Zoro tá completamente tapado, ou pelo menos a maior parte dele, e ele agora tem um design mais de balão, não musculoso, mas é para mostrar o quão cheio, cheio, o quão grande ele é exteriormente, porém o quão vazio ele pode ser por dentro, que é o que reflete o próprio Morgana, que ele diz ser tudo o que ele é, ele não se aceita como um gato, mas na verdade ele não sabe o que ele realmente é, ele pode não ser nada, ele pode ser um vazio completo, e agora eu estou triste. Mais uma coisa importante no design do Morgana é quando ele se torna uma van, inicialmente o veículo que os Phantom Thieves usariam seria um conversível, um carro mais esportivo, porque era a ideia do Soejima, só que não caberiam todos eles lá dentro, então a ideia dele era colocar pelo menos 4 Phantom Thieves dentro do carro, e o resto acompanharia pelo lado do carro andando de moto, isso seria muito legal, só que seria muito difícil de fazer funcionar em game, mas então foi decidido colocar todos em uma van para poder poupar mais trabalho de animação e evitar muitos bugs de colisão de personagens, eu não sei, isso é o que eu estou dizendo, não sou em cima, eu não sou muito da área de programação, mas eu acho que isso aconteceria bastante em Persona 5 principalmente. E agora nós vamos para uma parte que todos vocês estavam interessados, na página 94 nós temos o concept art do Morgana, que diz aqui, tem muitas figuras bizarras, ele era um pouco mais insano e tudo mais, e ele tem um design bem sugestivo, com uma roupa de látex e umas curvas em seu corpo e tudo mais, mas tem algo para contrariar tudo isso, e é um comentário exclusivo do Soejima, dizendo, abre aspas, Isso foi antes de decidirmos o sexo do Morgana, fecha aspas, e isso, senhoras e senhores, contraria todo esse design de roupa de látex que seria usado para todas as garotas em Persona 5, ou pelo menos as que usam são garotas, e essas curvas do corpo dele. Agora, se você voltar um pouco mais para a página inicial, onde está contando mais sobre o Mona, assim que eu... Desengasgar... Voltando para a página principal, onde estamos com a apresentação do Morgana, nós podemos ver Soejima dizendo muito claramente que ele é um gato, ele é um ladrão, ele é quem guia todos os Phantom Thieves por toda a sua jornada. Ele, ele e ele. E isso, senhoras e senhores, se vocês já não estavam com dúvidas alguma, depois do comentário exclusivo na página 94, agora eu tenho a resposta para vocês. Morgana é um gato... Ele não gosta de ser chamado de gato. Morgana é macho. Um homem. Vocês que sabem. E agora, como se já não bastassem polêmicas demais para um episódio de review de personagens, nós vamos falar da personagem que vocês tanto pedem para eu namorar. Uma colega de sala do protagonista, com seus cabelos louro acinzentados e olhos azuis. Ela era abusada de seu professor corrupto, que a levou a ser julgada por todos por algo que não era verdade. Embora tudo que ela passou tenha sido terrível, ela continua honesta, animada e esperançosa. Com uma praga em suas costas, por ter tentado proteger a sua amiga. E ela e o seu persona, Carmen, juraram proteger aqueles que precisam. Enno Takamaki! Holy shit! Que apresentação enorme! Essa garota, para o Soejima, era muito especial. Pois ele queria dar um tema de Persona 5 para a primeira garota que fosse aparecer. E por isso que nós temos a meia calça dela da cor vermelha no tema de Persona 5. Não só por isso, mas também pelo fato de que o Soejima queria mostrar no design da Anne que ela tinha a sua própria individualidade e que ela não ligava para o sistema. Muito menos para as pessoas que a viam. Então, ela vestia suas roupas casuais como a jaqueta da escola por cima de tudo para apenas dizer no final que Hey, eu tô usando a roupa da escola, mas eu vou mostrar meu visual por aí. Isso foi estranho. Agora, já que não tem muito o que falar da Anne, o Soejima em si não colocou muitos comentários, apenas muitas imagens de concept art. E para ser sincero, eu gostei de cada uma delas. Os uniformes e tudo mais, todas as alternativas de uniformes, ela ficou muito bonita em todos eles. Mas, uma coisa que me chamou muita atenção, quando eu percebi, o comentário do Soejima dizendo que a sua máscara era para caracterizar um leopardo. Ok, isso todo mundo já sabia. Mas, se você parar para pensar, isso agora é um pensamento meu, que eu não sei se muitos também concordam, mas o rosto dela em si, fora do Metaverse, sem a máscara, também lembra um felino, um gato, principalmente quando ela tá olhando assim de canto. E, acreditem quando eu digo que ela tem muitas fotos de concept art, ou muitas imagens promocionais olhando assim de canto. e ela parece um felino com um olhar muito afiado, e seu próprio queixo afiado. Eu não sei porquê, mas eu tenho essa sensação, até mesmo a sua própria postura em muitas cenas, inclusive nessa do meu monitor. Lembra um pouco a postura de um gato completamente... Eu não sei. Vocês sabem o que eu tô dizendo, né? O que eu tô tentando dizer aqui é que... Ae, é uma gata! Ok? Tá, vocês venceram! Vocês venceram! Ae, é uma gata! Ah! Cara, eu não acredito que eu disse isso. Mas, bom! Esse foi o review do Arts Book Oficial de Persona 5, na visão do Soyijima, falando um pouco dos dois personagens seguintes, depois de Joker e Ryuji. Agora, se vocês querem continuar acompanhando, é hora de irmos para o próximo personagem. Senhoras e senhores, quando o assunto é arte, esse aqui sabe do que tá falando. Tchau, tchau!